Como é que você vê, professor, você que viu essas classificações aparecendo, o DSM-3 trazendo um rompimento com que existia até o DSM-2, a CID agora vindo para a 11ª versão, esses diagnósticos categoriais versus os diagnósticos dimensionais. A sua opinião como psiquiatra, aí eu já não estou falando só de literatura, estou perguntando a sua opinião pessoal. Você tende a... quais são as suas críticas e seus elogios a cada um dos sistemas em que a gente está falando de transtorno bipolar? Como é que você vê no seu dia a dia isso? Olha, a visão, vamos dizer, dimensional do transtorno bipolar não é a novidade. Ela não nasceu com o Aquis, com o Cocópolos. Ela remonta realmente a Kreppelin. Kreppelin, na primeira página do seu livro sobre doença, enfermidade maníaco-depressiva, ele afirma que os quadros maníaco-depressivos, eles transitam sem fronteiras nítidas, entre as formas mais graves que resultam em internação, até aquelas formas mais mitigadas, que se situam realmente na fronteira da normalidade. E ele alude ali mesmo, o próprio Kreppelin, alude as fronteiras com o temperamento normal. Então, Kreppelin tinha realmente uma visão dimensional que considerava haver um contínuo a partir do temperamento normal até as formas mais graves. E hoje nós temos a designação espectro bipolar, bipolar tipo 2, bipolar 1. Isso tudo não são categorias distintas a priori, mas elas caminham no sentido de não sofrerem solução de continuidade ao longo do degradê de severidade. Quando a gente olha, por exemplo, CID-11, DSM, eles tentam um diagnóstico mais específico lá, com bastante acurácia, principalmente assim, quando a gente compara, por exemplo, com critérios clínicos, por exemplo, de Benazio, o próprio Cocópulos colocando essas diferenças. Qual que é o mais relevante? Aí, eu restringe o mais com maior especificidade, com melhor acurácia CID-DSM ou não? Na clínica, o senhor acha que é melhor eu ampliar o conceito, eu vou tratar melhor? Olha, entre, comparando o DSM, seja DSM-10, DSM-4, DSM-5, CID-10, CID-11, as CIDs, elas contemplam mais a abordagem clínica, enquanto que os DSMs, eles são mais voltados para a pesquisa, Então, tem critérios mais rígidos. A CID, por ser uma classificação internacional e mais voltada para o clínico, ela é um pouco mais flexível no seu diagnóstico operacional. A CID, na verdade, tem uma versão também para a pesquisa, que é menos conhecida, mas a CID-10 tinha uma versão mais para a pesquisa e uma versão para o clínico. São escopos diferentes. A verdade é que a gente tem que alertar os nossos estudantes, os residentes em particular, para o fato de que, seja a DSM, seja a CID, eles não substituem os tratados clássicos de psiquiatria. Eles lançam mão de critérios operacionais para fins específicos, seja para o diagnóstico populacional, para uso epidemiológico, seja para uniformização de pesquisa. Então, aquelas linhas de corte, elas são muito, até certo ponto, artificiais. Por exemplo, a duração do episódio de hipomania, quatro dias, é uma duração arbitrária. O professor Angst lutava para o fato de que poderia ser um dia, dois dias, desde que fosse recorrente. Você pode ter episódios de hipomania recorrentes que duram não mais que dois dias. Por que teria que seguir o figurino DSM para exigir um mínimo de duração de quatro dias? Isso é para fins estatísticos, para homogeneizar as pesquisas. Mas, na prática clínica, nós temos que ser mais flexíveis.